Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui pra mais uma live, né? Hoje a nossa convidada, essa queridíssima amiga Lívia. Tá, tá tudo ok, tá? Então tá certo. A Lívia é palestrante, é educadora, né? E é uma querida amiga e trabalhadora da nossa casa. E é isso aí, Lívia. Seja bem-vinda, obrigado por ter esse convite. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, a gente sempre pergunta pros nossos convidados, né? Porque a nossa live é do Centro Chico Xavier e a gente tá pra divulgar a nossa doutrina, né? A intenção é essa. E aí a gente pergunta pros convidados. Quando você conheceu a doutrina, se você é de uma família espírita, ou se você contemple que você veio pra doutrina, como é que foi, Lívia, a sua chegada na nossa doutrina? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Tivair, né? Nós nos conhecemos, né? Das reuniões do nosso Centro Espírita Chico Xavier. Estamos há um tempo separados, né? Fisicamente, você e a Cris, né? São dois queridos que realmente moram no meu coração. Tenho muito carinho por vocês. Esse casal é muito lindo. Beijo, viu, Cris? É aqui nos bastidores. E quero novamente agradecer. E eu acho muito legal esse espaço em que o nosso centro tem dado as conversas, aos diálogos, aqui pelo Instagram também. Eu acho muito legal a gente partilhar das nossas percepções, das nossas vivências e, acima de tudo, divulgar a doutrina espírita, não é? Que é aquela que a gente abraçou como o nosso guia, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra e também na erraticidade. A gente sabe que uma vez espírita, espírita para sempre, não é? Bom, em relação à sua pergunta sobre a doutrina espírita, eu costumo dizer o seguinte. Eu nasci numa família com orientação espírita, mas os meus pais, né? A família do meu pai espírita, da minha mãe católica, a minha mãe veio junto, né? Agregar também dentro do espiritismo conhecimento, trilhando aí nesse caminho também, desde o meu nascimento. Mas eles sempre foram muito abertos com a gente, né? Então hoje eu estou no espiritismo por escolha. Transitei pela igreja católica também, tive muitos conhecimentos vindos, evangélicos vindo da igreja católica. Foi por curiosidade, por conhecimento, até um pouco da bagagem que vinha, um pouco da família também. Então transitei, conheci, aprofundei muitos estudos também. E eles foram muito abertos comigo em relação a isso. Então eu tinha um pé no espiritismo e o outro no catolicismo. E assim, eu tenho um carinho muito grande pela igreja católica, trabalhei em instituições católicas também, sempre segui os princípios vindos do evangelho, mas o espiritismo sempre fez parte do meu coração. Então é aquela semente germinando e teve um momento dela nascer. Então eu falo que o espiritismo me escolheu. E eu escolhi o espiritismo para caminhar aí, para a orientação da minha família, dos meus filhos, tanto que hoje nós criamos os dois dentro da doutrina. Que legal, Olivia. Bom, o nosso tema hoje é doutrina espírita. Eu elaborei algumas perguntas e você fica à vontade. Não, a gente está num diálogo. É, então para a gente, porque você sabe da questão da hora, é meio apertado, quando você vê já foi. Então a gente, vamos lá. Olivia, nós espíritas sabemos que o espiritismo é a terceira revelação. Sim. Eu queria saber, para você responder para a gente, quais foram as duas primeiras, né? E por que nós nos consideramos a terceira revelação, né? Sim, sim. Sim, a doutrina espírita, logo lá a gente tem os livros que foram codificados por Allan Kardec, que foi todo um trabalho da espiritualidade para nos trazer mais conhecimento e agregar mais conhecimento, né? Dentro da doutrina, nós chamamos de terceira revelação o espiritismo. De terceira. Mas se é a terceira, tem duas antes. Aconteceram dois momentos dentro da humanidade, dentro da história da humanidade, que traz para a gente mais duas revelações. A primeira vem com Moisés, quando ele recebe, né? Porque pela mediunidade que ele tinha, recebe as leis divinas, que a gente chama hoje, né? Dos dez mandamentos, naquele período. E ele traz para a gente o não matar, né? O não furtar, não tomarás o santo nome de Deus em vão, honrai o nosso pai e a vossa mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, traz uma amplitude num código de leis para revelar aquela sociedade instaurada naquele período um rumo moral que tanto era necessitado, que tanto se necessitava, não é? E vem, então, com essa revelação para aquele momento. Então, existiam, então, as leis mosaicas, que eram as leis que serviam para aquele povo mais primitivo, para ter um controle maior deles, e os dez mandamentos que a gente chama, né? E as leis vindas da espiritualidade, trazendo para aquele momento a luz do conhecimento. Você sabe que tem um documentário, não sei se você já chegou a assistir, se o pessoal que está assistindo aqui também chegou a assistir, que se chama Nos Passos do Mestre. É um documentário que ele fala sobre a doutrina, sobre a história da nossa doutrina, baseado nos eventos evangélicos, né? Só pedindo uma parte para você, eu conheço o Vandir, que participou desse documentário, mas o mês que vem eu vou fazer uma live com ele, vai ser bem legal. Olha que legal, que legal. Nossa, eu fico muito feliz, porque, assim, é um documentário muito esclarecedor, e ele faz um estudo histórico, e um estudo que vai antes da primeira revelação também, né? Quando Moisés, ele se vê como um judeu, ele se vê como o seu próximo ali, não é? E ele tem toda uma educação junto com os egípcios, né? Ele tem uma educação egípcia. E ele encontra nesse documentário semelhanças das leis vindas, né? Pela espiritualidade dessas leis, dos Dez Mandamentos, com o livro dos mortos dos egípcios. Então, ele vê essa semelhança. E a gente sabe, né? No Caminho da Luz de Emmanuel, que fala dos espíritos que vieram, os exilados de capela, muitos deles, né? Encarnaram na Terra, trouxeram todo o seu conhecimento. E a gente vê essa questão das leis de Deus sendo universais. Então, essas aproximações que a gente vê, a gente vê que as leis divinas é aqui no nosso planeta e em qualquer outro local dentro, né? Do universo. Então, elas são universais. Elas estão sendo, sim, propagadas pelo universo. E aqui, a gente vê nessa primeira revelação, tendo esse conhecimento de que Moisés, porque a gente sabe que a espiritualidade, ela precisa também da nossa inteligência, não é? Ela precisa dessa vazão da inteligência do ser humano, né? Pra levar os braços materiais pra materialização do que vem, do nosso cosmos. E usa, então, né? Tem Moisés como o precursor dessa primeira revelação e assim perdura por muitos anos pra ter um controle e um avanço moral. E a gente vê aí que, nesse momento, vai sendo trabalhado também essa questão da inteligência, que até o nosso próprio evangelho, né? Desculpa. Dentro do livro dos Espíritos, a terceira revelação nos traz isso, que antes do avanço moral, eu tenho um avanço intelectual. Então, o homem, ele precisa estar preparado para receber, naquele momento, a revelação ou a verdade ou algum outro conhecimento pra ele. Então, a gente vê que, naquele momento, precisava, então, separar as leis, né? Essas leis estão ditas universais. Então, precisava ser pontual. Olha, não pode matar. Não pode furtar. Não pode isso, né? E precisava desse momento. E a gente vê tempos depois que vai ocorrendo, então, uma lapidação não só intelectual, como também moral, com a vinda do Cristo. Há mais de dois mil anos. Então, vem com a vinda do Cristo, vem a segunda revelação. É a segunda revelação e ele transforma todas essas, os dez mandamentos vindos de Moisés, ele transforma em uma máxima que resume todas as outras. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando você ama, você não furta. Quando você ama, você não mata. Quando você ama, você honra. Quando você ama, você ama a Deus. Ele resume todas as leis no amor. E pra ele trazer pra gente esse princípio, ele precisou estar presente. Ele precisou não reencarnar, né? É diferente. Jesus encarnou porque ele esteve uma vez. Sim, ele esteve uma vez encarnado aqui com a gente. então ele precisou da matéria pra estar passando, pra passar pra gente de acordo com o nível intelectual, né, daquela civilização, daquela sociedade que estava sendo constituída, as leis também, divinas, as leis de Deus, mas transforma numa máxima, que é a lei do amor. Ele não veio destruir as leis, né, ele veio cumprir. Ele veio cumprir as leis, mas da maneira correta, que não é que as leis são universais, né? Sim, sim. Então Jesus fala que veio cumprir as leis, né? E ele fala, eu vim cumprir a lei vinda de Moisés, né? Eu não vim destruí-las, mas eu vim ser a lei, eu vim estar presente, né? Eu vim ser no mundo, eu vim ser a luz do mundo, e que hoje a gente sabe que a gente apaga essa luz, né? De Jesus, dependendo das nossas escolhas. Então a gente vê em Jesus esse ponto, essa máxima, essa busca de ensinar pra gente o caminho, tanto que a gente sabe que Jesus, né? A gente coloca até como sinônimo disso, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, não é? E ele é a vida. Então ele vem trazer pra gente por parábolas, né? Por histórias. Ele vem trazer por histórias, ele vem trazer pra gente uma nova forma de entender essas leis, né? De acordo com o nível intelectual daquela sociedade. Que legal. Bom, e aí então, né? Por que Jesus sempre falou em parábolas, Lívia? Tinha uma razão pra isso? Olha, a razão, não, a razão era a questão da compreensão daquele que, da interlocução, né? De quem está ouvindo. Será que se hoje, se fosse com o conhecimento que a gente tem hoje, da gente passar tudo que a gente já sabe sobre ciência, sobre, sobre o próprio espiritismo que vem das reflexões advindas do evangelho, será que se a gente colocasse há dois mil anos numa sociedade totalmente litigiosa, né? Uma sociedade que imperava a guerra, a segregação, será que todo esse conhecimento mais científico e denso caberia naquele momento? Ele ia ser deixado de louco mesmo? Você acha que pode? Mesmo assim, né? Mesmo assim, essa situação pra ele não foi fácil, mas ele suportou, não é? Porque ele era quebrando, e ele sabia, ele fala assim, eu venci o mundo, né? Jesus venceu o mundo, né? Olha o mundo. E ele, na verdade, nos preparou, né? Essas gerações que viriam depois. Isso. Pra que pudesse estar entendendo, né? Desendando essas parábolas que ele dizia, né? Sim, tanto que, imagina, como que você vai imaginar falar dos trabalhadores da última hora? Que ganha mais do que os que trabalharam o dia inteiro. Não é verdade? Como pode uma coisa dessa? Então, hoje a gente vai entendendo, vai compreendendo. Tanto que aqueles que vieram depois dele, tem uma responsabilidade muito grande de interpretar e de colocar em prática os seus ensinamentos. Tanto que, se a gente for ver as histórias, o que a Bíblia nos traz, né? O Novo Testamento nos traz, é perseguição em cima de perseguição, né? Paulo, né? Paulo foi perseguido, Pedro, né? Foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Então, aquele que era, que estava no caminho, né? Que era, a gente falava que eram os apóstolos do caminho, aqueles que estavam no caminho foram perseguidos. Por quê? Não havia um entendimento propriamente dito do que Jesus realmente veio trazer. Tanto que, até os próprios apóstolos, alguns, quando Jesus, né? foi crucificado e logo depois, quando ele aparece, não acreditam que era ele. Olha essa questão espiritual, que é uma abertura mesmo, que a gente tem que ter de conhecimento. Então, o que acontece com Tomé? Tomé não acredita, não é? Tem que ver pra crer. Teve que sentir as chagas, né? Teve que sentir aquele momento que realmente era Jesus. Então, ele vem nos mostrar um caminho da verdade só que essa verdade, ela não é explícita. Ela é construída. E ela é construída pelas múltiplas reencarnações. Então, não é de uma hora pra outra. São os estágios, né? Como se fosse uma escola, né? Eu gosto de usar o exemplo de escola. É. Eu trabalho em escola. É bem isso. São estágios. É isso. São estágios que vamos passando, né? Eu acho assim, essa gente, que nem você comentou sobre Paulo. Que maravilha essa história de Paulo, né? Que Jesus teria escolhido Paulo, porque Jesus escolheu, né? Era um doutor da lei, né? Era um doutor da lei. Ele perseguia, né? Quem acreditava no que o mestre disse. E ele acabou sendo o maior apóstolo, né? Foi. Aquele que mais caminhou, né? Aquele que mais propagou a Boa Nova, né? Sim, sim. E Paulo se manteve firme, mesmo depois de toda a perseguição que você falou, né? Que a gente sabe, ele não voltou, ele não voltou a ser o Saulo. Não se manteve Paulo. Continua sendo. Né? Então, a história de Paulo é maravilhosa. É uma história. Eu acho que caberia uma live só pra falar da história de Paulo, né? Eu falo que eu sou... Só, eu sou apaixonada pela história de Paulo, pela transformação que tem, pela transformação e pela forma, né? Se a gente vê em atos dos apóstolos, né? As cartas de Paulo são extremamente profundas. Aos coríntios, os romanos, e assim, são cartas profundas que até hoje muitas coisas que a gente lê são as interpretações. Depende das nossas vivências, de como a gente vai vivendo pra gente interpretar aquela situação. Às vezes você pode ler aqui, é... Amai vosso Deus, mas que concepção você tem de Deus? Que concepção você tem de amar? O amar é sentir. O amor é ferida, como diz, né? Ferida que dói, não se sente. Mas será que é isso mesmo? Ou você tem que sentir? É muito mais sentimento, é emoção. O que é amar? Então você tem que sentir, você tem que estar presente na situação pra realmente entender. E como ele fala, né? Essa máxima da segunda revelação do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele tá nos convidando aí a se amar primeiro. Porque como eu amo o próximo se eu não sei o que é amar? Eu preciso primeiro conhecer o amor em mim, saber, né? As ações, o amor pra realmente amar ao próximo, realmente amar a Deus. É entender esse Deus no todo. E não é no todo, somente aqui no nosso planeta, né? Somente na Terra. É no todo universal. universal, né? É no todo universal. Tanto que Jesus dizia, né? Meu reino não é deste mundo. Aí ele já dá, deixa pra gente. Não existe só aqui. Não é só isso. E que na casa de meu pai existem várias moradas, né? Muitas moradas. Então ele nos dá... Se a gente tem aquela fé cega, né? Aquela fé que antes tinha Paulo, né? Porque quando ele fala que quando ele vê Jesus, ele ouve Jesus, ele vê aquela luz que o cega foi como se escamas caíssem dos seus olhos. Então se a gente tivesse essa vivência, não é? Eu acho que... Quando eu falo a gente, eu falo enquanto humanidade, eu acho que muita coisa poderia ser diferente, né? E assim, é um convite diário que é feito, né? Enquanto... Pra nós, enquanto seres humanos, né? Aí vem então toda essa evolução de conhecimento aí. Então a gente vê os apóstolos levando a boa nova. A gente sabe que não foi fácil pra eles. Muitos morreram abraçados, enfrentando leões em nome do Cristo, em nome do Evangelho. E quando vem a terceira revelação, que vem num período propício pro entendimento, pra compreensão, porque a gente vê isso é pós-iluminismo, se eu não me engano, 1789, que vem o iluminismo na França, com os ideais libertadores de liberdade, igualdade e fraternidade, com avanço da ciência, e vem em que usa a razão, né? Se vê o conhecimento e não desconsidera o que veio atrás. Porque a gente sabe que quanto mais o homem evolui, é como se uma geração subisse nos ombros da outra. Então, hoje, Ivair, ele é fruto de uma geração que veio antes de Ivair. Lívia é fruto de uma geração que veio antes de mim. Então, a gente sempre tem um caminho a seguir em ascensão, em relação ao conhecimento. Então, quando o Espiritismo vem, ele vem, parece, não é um clichê isso que eu vou falar, isso é escrito no nosso Evangelho, ele vem dizer que o Espiritismo, então, é a chave. É aquela chave que vem abrir a porta do conhecimento da verdade. Ele vem explicar pra gente a luz da verdade. A luz da verdade. Então, ele vem explicar pra gente que a verdade que nos liberta é a verdade do Cristo. E que essa verdade precisa, agora, ser, de fato, revelada. Então, ele vem com uma equipe espiritual que o próprio Kardec, ele é, faz parte dessa equipe porque ele aceitou estar encarnado, reencarnado, porque Allan Kardec era um druida que usava como nome Allan Kardec, foi revelado a ele e ele usa esse codinome pra divulgar o Espiritismo e ele aceita. Rivaio, isso, pedagogo. É, pedagogo. É, pedagogo. Na verdade, até os apóstolos, a Maria, foi também trazida por Jesus, né? Não, sim, por todos. E aí é que a gente chega em Kardec, onde você está falando. Isso. Sabe que eu uso um termo muito assim, a engenharia espiritual, que é tudo no seu lugar, mas a gente não pode desconsiderar o livre-arbítrio, né? Porque mesmo, né, estudos dizem, né, os próprios, os livros dentro da doutrina falam, se Rivaio declinasse, já tinha um substituto pra ele. A espiritualidade já estava trabalhando. Vamos aqui, deixa eu te perguntar. O Espiritismo, como outras religiões, né, que conhecemos, segue os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sim. e por isso somos cristãos, né? Sim. Respeitando todas, sem distinção, né, o que nos diferencia é que conhecemos a verdade, tá, na minha opinião, através da codificação da doutrina, revelada pelo Espírito de verdade e uma constelação de Espíritos superiores a Allan Kardec. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que podemos entrar aí, então, na codificação da doutrina em Kardec? Sim, Kardec e ele é levado, os seus estudos é levado a instigar, instigou a curiosidade dele, que a gente vê na sociedade parisiense na época, os fenômenos mediúnicos, eles não eram voltados para eventos religiosos, não, eles eram festas, eram festas. Exibições, exibições, plateias, plateias, assistiam a essas manifestações e ele fica intrigado, e ele é, aí ele busca num método, porque como discípulo de pestalose, pedagogo, professor, pesquisador, ele tem todo, olha só, que interessante, a missão do homem inteligente na Terra, ele tem todo o intelecto preparado para desenvolver o que a pleia do espírito de verdade vinha trazer para a humanidade, então ele vem com o preparo intelectual para divulgar, disseminar e construir um método dentro da matéria, porque a gente sabe que a matéria nos cega e quando a gente se liberta do corpo material muitas coisas vêm à tona de encarnações passadas e ele vem, ele traz um método que é um método kardeciano de pesquisa da doutrina, então o livro dos espíritos saiu do nada, a revista espírita não sai, tanto que ele tinha como hábito mensalmente divulgar as comunicações espíritas que uma das possibilidades que o espiritismo traz é a comunicabilidade dos espíritos com a gente, os espíritos vêm trazer para a gente a verdade, a codificação da verdade, só que a qualidade depende, a gente sabe que hoje depende da moral do médium, da vibração, da frequência, por isso que a gente vai depois entrar um pouquinho para falar dessa lapidação moral que é necessária para o nosso avanço, então ele organiza todo um método de pesquisa para essa codificação, então ele tem aqueles trabalhadores que estão com ele, as meninas, ele organiza um hall de perguntas que vem o livro dos espíritos, todas as perguntas ali, mais de mil perguntas, e ele coloca a mesma pergunta em diversas reuniões mediúnicas. Para diversos médios, diferentes médios. Para diversos médios, em locais diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. O que que ele fazia? Por exemplo, a pergunta, quem é Deus? Inteligência Suprema está onipotente, onipresente, então ele foi encontrando as semelhanças nas comunicações, nas respostas, nas respostas, para ter uma coesão, ser mais conciso. E ele chega como produto o livro dos espíritos, que veio arquitetado, sim, pela espiritualidade, até as próprias perguntas, porque tanto que em alguns momentos ali ele fala o ser humano ainda não está apto ou está ainda não consegue compreender tal pergunta desta forma. Ainda serão reveladas outras coisas, que a gente chega num horizonte, um outro horizonte ele se estende à nossa frente. E ele vem então com esse método, organiza na terceira revelação e traz para a gente o livro dos espíritos. Daí depois, com as comunicações, ele organiza, a gente tem o céu e o inferno, temos a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho Espírito, isso, isso, isso. Então ele vem então trazer para a gente nessa terceira revelação a chave do conhecimento com base na filosofia, com base na ciência. Esses cinco livros da codificação, começa com o livro dos espíritos, que é a base da nossa doutrina. Sim. E que teve a participação de Allan Kardec, mas que a responsabilidade toda foi da espiritualidade. Sim, sim. E principalmente de Jesus, eu acredito que Jesus estava ali comandando esse trabalho, trazendo a boa nova para que, aí já era o momento, talvez, a humanidade estaria já preparada. É, como a gente falou, já estaria em um nível intelectual melhor e saberia, talvez, interpretar melhor. Eu digo, talvez, porque até hoje a gente ainda tem coisas, eu mesmo já li o livro dos espíritos umas três vezes e cada vez que você lê é diferente. Sim, sim. Você tem um entendimento diferente. Sim, sim. Porque cada vez que você vai tirando o véu que cobre seus olhos, como você tinha dito, e as coisas vão iluminando e vão, você vai começando a entender, você tem uma percepção diferente da coisa, daquela leitura do que você teve, né, antes. E a doutrina do espírito é fascinante por isso, porque você está aprendendo sempre, está sempre te levando a buscar o conhecimento. Isso, isso, e depende muito das nossas vivências, né, e de como que a gente está enquanto espírito em conhecimento naquele momento. Então, existem situações que até como você mencionou e você leu três vezes e cada vez lê de uma forma, isso acontece comigo. Então, cada vez que eu leio, por exemplo, um trecho do evangelho, eu falo, eu não tinha visto sobre essa dimensão, sobre essa ótica, sobre essa ótica, essa ótica. E até em relação às parábolas, né, as parábolas do Cristo, ele vinha para trazer de uma forma simples as leis de Deus. E toda vez que eu leio a parábola do semeador, por exemplo, eu vejo de uma forma, conforme como eu estou naquele momento enquanto conhecimento. Então, cada vez mais a gente agrega e esse conhecimento tem que ser a favor não só de mim, olha o mar, ao próximo, como a si mesmo, né, ó, não só você, como também para o próximo. Esse conhecimento, ele, conhecimento não se guarda, conhecimento se dissipa, conhecimento se expande, conhecimento se leva, não é? Aí eu, quando eu ouço o sermão da montanha, assim, eu falo... Não, é maravilhoso. É lindo, né? É lindo, gente, pelo amor. Ó, aqui eu estava na sequência, eu acho que você já falou, né, como se deu a codificação da doutrina e por que Kardec, né? Poderia ter sido outro, né, Lívia? É, poderia se Kardec declinasse, né? Então, existem informações em relação a isso, mas eu acho que ele foi um espírito preparado para isso, né? Para esse engajamento, tanto que ele trabalhou até seu último suspiro, Kardec, Kardec, e ele teve todo um preparo anterior para isso, né? Ele estudou, para ele, para chegar nesse momento, tanto que a gente vê essa questão da inteligência, um homem extremamente inteligente, à frente do seu tempo, né? Sim. E houve, né, a gente vê, houve naquele momento, começou a fervilhar, né, essa questão da religião e ciência. Muitos dizem, né, religião e ciência não se conversam. E o Espiritismo vem para dizer, olha só, eu estou aqui para explicar. Não vai ter que andar do lado da outra, senão não tem, né? A gente vê hoje, né, a gente, eu considero o Espiritismo hoje como uma religião de nos ligar ao Pai, né? Porque ele nos leva para o caminho, né? Mas não com aquela fé, cega, mas é com a fé raciocinada, do conhecimento, a fé da razão, aquela fé de que você conhece a verdade, ou o mínimo da verdade, porque se você tiver, né, que ele fala, olha que Jesus, que espírito de grande sabedoria, né, sobre a fé e sobre o grão de mostarda, né? Ele fala, olha, se tivesse a fé como um grão de mostarda, transporia essa montanha da outra, ele não estava falando da montanha, ele estava falando de você, estava falando dos nossos problemas, ele estava falando das nossas aflições, ele estava falando das nossas vivências, e a gente vê que o Espiritismo veio mostrar para a gente, olha, conhece-te, conheça você, né? Ele já dizia Jesus, conhece-te a ti mesmo, né, amai-vos e instruí-vos. Então são frases de Jesus que o Espiritismo vem nos mostrar como? Como? Olivia, e você vê, naquela época, em 1800, a gente tem, a gente imagina superficialmente o que a gente lê dos filmes, mas a dificuldade que Kardec teve foi, assim, enorme, até porque a Igreja Católica, naquela época, ela, né, mandava, e era difícil você, como que você ia, né, e Kardec topou esse desafio, e ele teve, com certeza, muitos e muitos problemas, né? Sim, sim. Foi perseguido, e mesmo assim, você vê que, quando Deus quer, Jesus quer, acontece, lógico, acontece. Não existe, foi o momento, né? Não existe o corpo maior que Deus. Sim, foi o momento. Da terceira revelação. E a gente sabe, também, né, que os Espíritos que vieram da Pleiade, muitos reencarnaram no Brasil, né, que a gente vê hoje uma disseminação muito grande do Espiritismo aqui, por conta disso, também, muitos encarnaram aqui. Eu ouvi, assim, numa palestra do Arouro, que o Brasil recebeu muitos Espíritos, assim, também, de vindos de guerras, espíritos, né, de vindos da Revolução Francesa, de guerras e tal, e que o Brasil, por ser a pátria do, né, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, pra manter o padrão, tudo, teria que realmente vir esses grandes Espíritos, pra que pudesse, né, manter a, assim, né, o nível ali. Porque, senão, talvez, a gente já vive num país meio complicado. Difícil. Difícil. Difícil, onde impera a corrupção, onde impera, né, isso são reflexos de muitos Espíritos que vieram de lá, né, das próstras mesmo e tal. Então, é até, assim, legal, você vê que Jesus tá atento a tudo, tá realmente, né, e tá mandando esses Espíritos de luz, né, essa luz pro nosso país, né. Tanto, tanto, isso. Tanto que, né, Jesus, o nosso Evangelho fala, né, que somos convidados constantemente a conviver com Espíritos de diversas magnitudes, de diversas formas, né, a gente vê essa questão da diferença, né, mas, apesar de tudo, somos iguais e o que nos difere é apenas a nossa vibração, de como estamos vibrando, né, frente ao mundo, né, que a gente sabe que o Espiritismo vem nos trazer em ciência, em relação à ciência, as questões do magnetismo, né, da importância que se tem, né, dos corpos, da espiritualidade, da frequência, do animismo, de como funciona a mediunidade, isso tudo foi comprovado cientificamente. E quando a gente vê isso aqui, essa questão do nosso país, essa diversidade tão grande, a nossa responsabilidade, ela não triplica, ela infinitiza, não é? Porque a gente, tendo como conhecimento, né, em relação a essa revelação, ao que nos é trazido a consciência, porque já está na nossa consciência, as leis de Deus, ela já está em nós, já está na nossa consciência, só basta descobrirmos como elas vão estar em nossas mãos, né, nas nossas ações. Então, a gente sabendo, pelo menos o princípio, a nossa responsabilidade frente ao mundo, é muito grande, é muito grande, né, o que a gente tem aí. Por isso que eu falo essa questão, né, do espiritismo nos escolhe. E é uma questão de sentido, de sentir, de vibrar, de iluminar o coração. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, de André Luiz, que foi um espírito que teve um despertar muito grande, quando a gente lê a sua história, desde Nosso Lar, que é o primeiro, né, um dos primeiros livros, vem o livro Mensageiros, logo no primeiro capítulo que ele descreve como foi a mudança dele de não estar mais ligado à sua família de forma material, mas de forma espiritual, ele fala do alimento do seu coração em auxiliar, em ajudar, em ver seu semelhante como aquele que ele pode emancipar, que ele pode trazer pra cima, que ele pode transformar. E eu achei, ele coloca o exemplo de nutrir o coração com o Evangelho, de nutrir o coração com as leis de Deus, é de arrepiar ver a narrativa dele. É lindo, né, Lívia? Eu penso assim, cada um de nós é um Paulo de Tarso, porque assim, na hora que Jesus apareceu pra você, né, e você viu a luz de Jesus, você, a gente é um trabalhador da última hora, o que nos move, essa fé, essa vontade, e essa vontade de aprender, é não voltar, porque nós sabemos que nós viemos de muitas encarnações difíceis, não sabe o que a gente fez na outra encarnação. Então, quando a gente tem a consciência de hoje, a gente se encontra na doutrina espírita, né, e a gente fala, eu vi a luz de Jesus, e aí cabe a nós, né, e como você disse, ser tocado, ser tocado, e não retornar mais, a partir daí, começar aquela reforma íntima que é necessária, pra que você possa, aí sim, entrar num processo de evolução, né, se inicia a cada momento, a cada dia, a cada atitude, o gesto, a cada atitude, o gesto, né, então, essa é uma das características, também, né, do, o que a gente chama, do homem de bem, não é? E esse homem de bem, ele deposita a fé em Deus, também, não é? Então, tudo isso, ele deposita a fé na providência divina, não é? Ele possui sentimento, que você falou, essa questão de reforma íntima, mas ele, 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 ele sabe das vicissitudes da vida, que é esse homem de bem, das dores, ele sabe das decepções, e que encara isso como prova, expiação, que nada mais é do que essa orbe que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, que estamos caminhando pra, eu falo que a gente está, está caminhando, saindo da UTI, indo pra enfermaria, né, que é de regeneração, saindo da UTI, indo pra enfermaria do, do nosso planeta. Na verdade, eu entendo como um mundo de regeneração, os espíritos que se regeneraram, né? Sim. Eles já estão aqui também. Já estão aqui, e nós, nós podemos, pra ser regenerado e vir, a Terra, nesse já planeta de regeneração, e os que não atingirem esse, esse estágio de evolução, em que o planeta exige, não vem mais pra cá. Sim, sim. Então, é importante essa reforma, essa transformação, né, Lívia? Sim, sim. Mas, a doutrina é maravilhosa, tudo que a gente fala da doutrina é apaixonante, é muito gostoso, porque, é que nem a gente fala, cada dia você descobre uma coisa nova, né? Sim. Um livro novo, uma leitura nova, você fala, gente, eu quero saber mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais sobre tal assunto, daí eu falo que é a chave, né? O espiritismo é a chave, parece que é só abrir e já conheceu. Não, exige uma palavrinha importantíssima, que é trabalho. 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 trabalho e trabalho e disciplina. Eu vou até te perguntar agora, nós, espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora. Por que, Lívia? Ó, de acordo, né, que tem a parábola dos trabalhadores, né, tem aqueles que trabalham, né, pro seu chefe, né, vamos falar de uma forma mais descontraída aqui agora, eles trabalham o dia todo, e depois vem os outros trabalhadores, eles trabalham mais pro final do dia. E na hora de receber, aqueles que trabalharam no final do dia, recebe mais do que aqueles que trabalharam de fato o dia todo, não é? E o porquê isso, né? E por que que falam, então, que quem são esses trabalhadores da última hora? E Jesus, né, Jesus foi muito inteligente em nos mostrar isso, né, por isso fala, olha, as histórias, e de que cada história, parecendo simples, parece totalmente antagônica, ao princípio que Jesus pregrava, só que ela vem com um ensinamento muito maior por baixo. Ela vem com uma raiz, né, eu falo que é a ponta do iceberg só, a historinha, mas o conhecimento que tem pra gente desbravar ali, quando fala que o espírita, né, ele é o trabalhador da última hora, é porque antes dele já veio muita história, né, já veio alguém desbravando, né, já veio alguém construindo a estrada, e a responsabilidade não é menor, a responsabilidade, ela é muito maior, porque nos é trazido agora algo praticamente não é pronto, algo já construído, e a gente precisa, então, manter isso que foi construído, até então, né, eu falo que todo conhecimento, ele não se perde, conhecimento a gente, né, emancipa, conhecimento a gente expande, e a nossa responsabilidade é de expansão pra frente. Somos os trabalhadores de última hora, porque antes veio Moisés, os apóstolos, os trabalhadores do Cristo, aqueles que vieram pra afofar o solo, vamos pensar assim, vieram já com o arado ali, semeando, vieram preparar a terra, né, vieram preparar a terra pra gente, e nós somos esses trabalhadores aí, que daqui pra frente, a gente tem grande responsabilidade, trabalhamos menos, trabalhamos entre aspas, viu, o Ivair, porque será que não foi a gente lá atrás? Será que não participamos disso lá atrás? Nós não estamos vindo nessas encarnações, e progredindo nesse movimento, né, nesse movimento, até agora, participando do início, e pra estar agora nesse, vamos dizer, nesse momento de transição, a gente começou, a gente começou e volta agora, é o que a gente sabe que pode ser, pelas reencarnações. Sim, pelas reencarnações, tanto que a gente é esquecido muita coisa, a gente, enquanto encarnado, acaba num, nos é dado a possibilidade do esquecimento pra que a gente não erre novamente, e que a gente não viva em sofrimento eterno, né, pra que a gente, de fato, aprenda novamente sobre uma nova ótica, uma nova dimensão. E, em relação à questão dos trabalhadores, né, eu tenho até uma fala, que eu digo o seguinte, que ela é, é pra gente colocar o dedo na ferida, e fazer assim, viu, mesmo, vamos sofrer um pouquinho, pensar um pouquinho, porque lá, a gente pode, essa ferida pode ter melhor, pra hoje, que é a questão da manutenção do espiritismo. A manutenção desse conhecimento. Conhecimento não se perde, conhecimento se, se emancipa, conhecimento se expande, mas precisamos de pessoas pra isso, né. Por isso que é importante uma educação espírita. Por isso que é importante uma educação voltada pros valores. Porque eu, você, quem tá assistindo a gente aqui, depois que a gente desencarnar, a gente vai voltar. E quem vai ensinar pra gente tudo isso? Será que vai ter alguém aqui no nosso planeta, que estudou lá o livro dos espíritos, se manteve o estudo, que estudou o evangelho, que estudou a decodificação, porque ainda não conhecemos tudo. Apesar de ter uma revelação, ela ainda é muito jovem, ela ainda é bebezinha. Então, muito. Olívia, eu tenho a impressão assim, não sei se, Tessi, se eu tiver errado, você me corrija, eu acho que muitos, antigamente, os espiritismos chegavam assim na dor. As pessoas iam por dor, por perda de filho, por perda de entes queridos, queria saber, por dor de, por diversas dores. Hoje, eu já vejo que mudou a nossa doutrina. As pessoas vão por amor, por querer conhecer, por acreditar, em Jesus totalmente, no nosso mestre, no que ele nos deixou, nos ensinamentos, e aí as pessoas vão chegando. E cada vez, você vê a nossa casa aumentando. Isso em todos, em geral. Eu falo nossa casa, mas eu digo o espiritismo em geral. Sim, sim. Então, você vê que as pessoas estão, o nível, eu digo, se eu posso dizer assim, lógico, o nível intelectual, hoje é maior do que o antigamente, e o nível do espiritismo, também, eu acredito que agora, já estejamos indo para um nível melhor. Estão chegando as pessoas por amor, que querem estudar a doutrina, que querem passar a doutrina. Hoje, você vê, eu estava falando com a Cris, eu considero Tato, você, o seu pai, entre os dez, está aí nos top dez aí. Nós temos o Divaldo, nós temos o Geraldo, quem mais aquele, o Roçandro, você não vê muito, esses intelectuais, que estudam realmente. Você pode se incluir no meio desses, e é legal, que você passa a ser exemplo, e as pessoas passam a te acompanhar, e é gostoso, porque você quer estudar. Então, eu acho que o nível está aumentando, e estão vindo mais pessoas pelo amor. Pelo amor, sim, sim. Não que não tenha pela dor, pelo contrário, ainda tem, né? Ainda tem, tanto que um dos princípios, que ele fala que, aquele, o bom espírita, aquele que, que o que é de bem, que pratica o bem, ele está sempre para amparar aquele que está vindo com a dor. E a gente sabe que eles estão ali, né? É uma leitura que a gente faz, mas muito a gente vê sim, Ivair, que está vindo pelo conhecimento, para conhecer, para desbravar esse solo, que já foi afofado, que já veio lá o Kardec, ajudou um pouquinho mais, né? Trouxe aí para a gente uma possibilidade de enxergar a nossa vida de uma forma diferente, de um patamar distinto do que aquele mais rústico, do que aquele mais primitivo, do que aquele mais pau é pau, pedra é pedra, não, o que que constitui a pedra, o que que constitui o pau, o que que constitui a água, e qual a influência disso na nossa vida, e a gente em relação aos elementos, à natureza, à vida, ao próximo, às nossas vivências. E isso é, é um momento que a gente é convidado ao festim de núpcias, né? As parábolas lá, né? Somos convidados também, não é? É, e somos convidados a essa lapidação, a essa melhora. E, mas eu tenho, sim, uma preocupação muito grande dessa questão que eu vivo, eu sempre converso com a nossa colega de casa, a Fabiana também, e essa preocupação com a evangelização das crianças, né? Verdade, importantíssimo. Importantíssimo isso, né? Como eu disse, eu tive uma família com uma base espírita, mas ela me deu a oportunidade de conhecer, né? Então, eu transitei dentro, né, de uma outra religião que me construiu enquanto pessoa também, que me mostrou, né, os valores dentro do evangelho e me fez ter uma visão do espiritismo também. Muito, é, pessoal de identificação, de se identificar pela ação, pela possibilidade de colocar em prática. Eu, 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 eu concordo nesse ponto totalmente com você que está falando e de você ter vindo em uma família espírita, né? Foi pra você talvez muito mais fácil pra mim que não vim. Mas hoje eu acredito que o espiritismo já vem trazendo esses espíritos novamente. Então, é, que dá doutrina e que vão chegar com mais facilidade. Então, vai se formar realmente essa base que nós vamos deixar que vão vir. Eu acredito que agora ninguém mais, assim, segura. O espiritismo realmente vai se tornar uma doutrina, já é uma doutrina mundialmente forte, muito grande e que agora não, que os espíritos que já vem vindo, já vem, acho que, já vem com esse conhecimento, né? É coisa do espiritismo, né? Mas você sabe que, hoje eu falei pro meu filho, né? Meu filho tá aqui, tava curtindo, ele tá assistindo aqui, ó, ele voltava a curtir, é o Davi, ó. Davi. Eu falei pra ele e hoje ele chegou pra mim e falou assim, é, ele chegou e fez perguntas pra mim hoje sobre a existência, sobre o valor da existência. Olha a importância que se tem, né? Da gente cuidar das crianças, de semear a parábola do semeador, semear com bons conselhos, com boas palavras, com bons livros, e não é fácil concorrer nesse mundo que a gente vive, não. É muito difícil. Você sabe que o meu, existe, né? A gente tá falando das revelações, mas existem as revelações pessoais, e vai, que são as revelações que fazem aquela escama do olho que veio de Paulo cair do seu, cair do meu, cair do meu irmão, cair do meu amigo. E são as revelações pessoais. Comigo teve isso também. E assim, eu tenho uma mediunidade que, muitas vezes por sonho, tem participação de reuniões, agora tá um pouco parado tudo isso, mas certa vez um espírito veio até mim em sonho, meu filho tinha acabado de nascer o mais novo, e foi a revelação que eu tive pra esse retorno, retorno, de fato, esse retorno ao pai, né? Ele chegou pra mim e tinha uma mesa posta, eu tenho, né, eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho, eu acho que eu tenho que disseminar essa situação, esse conhecimento que eu tenho e essa vivência por ter um filho autista. A gente passa a ter uma nova visão do mundo, uma nova leitura do mundo, né? E nesse sonho, meu filho, a gente tinha acabado de receber o diagnóstico e tudo mais, e nesse sonho veio um espírito de luz, ele estava num local próximo da minha casa, na natureza, um lugar de luz, ele, e eu tinha uma mesa posta com pães no sonho, isso no sonho, né? E ele falou assim pra mim, você está pronta pra comer do meu pão? Eu falei assim, e eu sou capaz, isso eu me recordo muito bem, e eu sou capaz, a capacidade sua está dentro de você, mas os seus filhos estão junto com você, então é a sua responsabilidade. Então isso me fez me voltar totalmente, né? Enquanto o espírito em evolução, olha, eu preciso estar nesse caminho aqui, ó, é esse caminho que eu tenho que seguir, é esse caminho que eu tenho que prosseguir, porque eu tenho que deixar um legado pra alguém. Alguém precisa estar no caminho junto, não sou mais Lívia sozinha. E essa é a dinâmica do mundo, é o coletivo, né? O espiritismo vem nos mostrar isso, que não é você sozinho, apesar dessa questão da reforma íntima, é você pro outro, o outro pra você, é coletivo, é humanidade, é junto. Eu acho tão lindo, tão lindo quando, geralmente espíritas, né, falarem, não é só mais eu que vive em mim, é Jesus que vive em mim, né? É tão gostoso você ouvir isso, assim, as pessoas falarem isso, né? Então é bem legal, né? Você ter, ter passado por esse sonho e tá falando, eu preciso deixar um legado, eu tenho que realmente, E já é Jesus que tá vivendo na gente, né? É, é. Tem mais esse lado espiritual nosso, tocado, né? Isso. Lindo. Obrigado por dividir com a gente. E assim, eu já falei isso aí em palestra já, e assim, é algo que toca a gente, né? É aquele momento que você para e pensa da sua reforma íntima, né? Aquele momento que parece que muitas coisas vão se abrindo pra compreensão. E essa é, de fato, o valor da revelação. Ela trouxe essa revelação pra humanidade, mas qual é a revelação pra si? Né? Como que cada um se revela? Como que se revela essa doutrina pra cada um? E ela é totalmente assíncrona. ela não é de repente, você vejo de uma forma ou vejo de outra naquele momento, né? Então, por isso que eu falo que ela ainda é bebê, é bebezinha, ela tem muito pra ser construída, muito pra ser revelada, muito pra ser conhecida, demais. A gente precisa atingir o máximo de pessoas possíveis, mas eu não preciso, Ivaí, ninguém precisa ficar falando você precisa ser espírita, você precisa ir para o espiritismo, você precisa ler tal livro espírita, não. é a vontade de cada um naquele momento, é aquele momento em que Jesus coloca a mesa pra você e venha comer do meu pão, que é do meu pão, que é o meu pão que te alineia. É o que a gente tava falando, quando você vê Jesus, como Paulo viu, né? Eu tinha engraçado, eu já falei isso, mas eu falo, eu passava perto do Chico, do nosso centro, gente, alguma coisa me puxava, é impossível. Foi a mesma coisa comigo. Não tem como eu falar, gente, eu não inventei aquilo, eu passava ali, aquilo me... Então, até que eu fui, eu falei, chegou uma hora que eu não aguentei, mas eu falei, não, eu tenho que ir. Eu ia em outro, eu ia em outro, mas eu falei, não, eu tenho que ir. Você vê, foi assim, amor à primeira vista. Foi o que aconteceu comigo também. Entendeu? é demais, né? Então, você vê, é o que você falou, a gente não tem, o momento de cada um vai chegar, né? E a doutrina tem se expandido, e a palavra de Jesus tem, e o mestre sabia, sabe, que uma hora isso vai, até porque ele fala que nenhuma ovelha vai se perder. Não, não. então, cada um tem o seu tempo, cada um vai ter a sua, né? A medida. Que bom, eu sou grato, muito grato, por ter, estar com pessoas como vocês, que me ensinam diariamente, e por ter, talvez tenha chegado o meu momento, e eu ter chegado na doutrina. E que eu, hoje, né, sou um divisor de água, antes e depois, né? Eu considero, assim, e que, tomara que muitas pessoas consigam, né? E ser isso, e passar por isso. Sim. E assim, a gente, espera do próximo, que o próximo vá, mas a gente não pode cobrar nada dele. Não, não podemos, né? Porque a gente, é uma máxima, que impera muito na área da educação, que fala assim, principalmente para o professor, né? Que a gente só dá aquilo que a gente tem, não é? A gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, as pessoas precisam das vivências, e muitas escolhem a dor. E chegam, sim, no nosso centro, em vários centros, em várias, igrejas pela dor, pelo sofrimento. Eu digo assim, chegam muitos, é que está mudando, né? Graças a Deus. Sim, sim, sim. Sim. Mas assim, é uma característica do ser humano. A gente é um mundo, sim, de aflições, e vai ir. Nós temos, eu tenho as minhas, né? Eu não sou, ninguém é perfeito aqui, não. A gente tem uma tendência, uma perfeição relativa a cada um. Mas não que a gente esteja lá nessa perfeição. Ninguém é que, se a gente está aqui no planeta, a gente está muito longe dessa perfeição. A gente tem as aflições. Eu imagino assim, eu li que, Emmanuel fala assim, Emmanuel, hein? Emmanuel é Emmanuel. Ele fala assim, ele foi poucas vezes levado ao plano superior, realmente. Ele fala que ele se sentia um crocodilo. Se Emmanuel se sentia um crocodilo, quem somos nós? Quem somos nós, não é? Gente, a gente está indo, como você falou, estamos engatinhando a doutrina, no conhecimento. Mas que bom, que bom. Que bom que nos foi revelado. Olha só que legal. Nos foi revelado. Que bom, porque a gente vê ainda esses trabalhadores do Cristo, para que se tenha progresso, eu preciso de alguém para trabalhar por ele. Pense em Chico, a gente está falando do nosso centro Chico Xavier. Vamos pensar no Chico, no Cisco, não é? Ele se dizia, eu sou apenas um Cisco, não é? E de uma magnitude tão grande que trabalhou incessantemente. Ele teve a sua primeira psicografia, sem saber que era médium, sem saber, com 12 anos, e ainda ganhou o terceiro lugar, não é? num concurso que tinha lá em Minas Gerais, que ele foi ditado por um espírito sobre o descobrimento do Brasil, e sem ele saber, e a sua professora, e alguém para testar ele ali naquele momento, o Cisco, falaram que ele escreva sobre areia. Ele foi lá no quadro, areia, providência de Deus, a professora, pode parar, Chico, pode parar, já não quis mais entrar nesse mérito aí, percebeu, né? A sua mediunidade. E a gente sabe que ele, de fato, se consolidou com o seu início de trabalho com 17 anos, que foi o início do trabalho dele, e foi um trabalho incansável, e ele nunca deixou ninguém esperando. Se tinha pessoas na fila, ele atendia todas as pessoas. Três, quatro horas da manhã, e não podia... Olha, a simplicidade, a humildade, maior prova para a gente, enquanto espírito encarnado de luz, missionário, veio aqui para a gente para nos mostrar o espiritismo e ainda revelar um pouco mais, né? Porque as suas obras são extremamente reveladoras, né? 400 obras, né? Quem escreve 400 obras e uma mais reveladora que a outra? Olívia, que bom que nós chegamos no Chico, que o Chico é assim, é a nossa referência. É, a nossa referência. Ele está caminhando para chegar nele. Vamos lá? Então é assim. A gente chegou no Chico, né? A gente chegou no Chico. É. Então é assim, é... Chico nos deixou muitos ensinamentos, Chico é o nosso... Eu, na minha opinião, acho que o Chico foi o maior membro que ele passou, porque ele publicou 400 livros, né? Sei lá, então o Chico, assim, é incomparável, é um espírito escuro, não tem como não ser, um espírito elevado, um espírito escuro, mas muito mais elevado que a gente, né? E bem mais. Então, Jesus fala que nós podemos ser iguais, fazer o que ele fez, né? Então eu penso, aí eu ia te perguntar, é só através da reforma íntima que conseguimos evoluir? Já que a gente reencarnou na Terra com esse propósito de evoluir, né? Um desses exemplos que Chico, talvez o melhor exemplo, e Jesus nos disse, Jesus, ele próprio disse que nós podemos fazer o que ele fez, né? Vamos falar um pouco dessa parte da reforma íntima que a gente chegou aqui agora? É através, dentro, através de outras coisas, de outras situações, para quem procura doutrina, né? Bom, a gente sabe que é uma lapidação do Espírito, né? Nosso Espírito, ele está em constante evolução. A escolha, né, de estagnar, de permanecer na inércia, existe, mas evolução, ela é inevitável. Então a gente, a gente está nesse processo. Somos Espíritos não eternos, que eterno é Deus, somos Espíritos imortais, porque fomos criados, chegou um momento da nossa criação também, né? Então estamos nesse caminho. A questão da reforma íntima, ela é um ponto muito discutido dentro da nossa doutrina e ela tem uma necessidade muito particular de ser, né? Cada um com as suas aflições, cada um com as suas tendências, cada um com as suas inclinações. E a gente sabe que ela é, sim, um rompimento do orgulho, é um rompimento do egoísmo, né? E que esse orgulho e esse egoísmo, ele nos prende. Nos prende, nos estagna e não existe, então, quando eu tenho ele muito implícito na minha existência, a gente sabe que várias outras tendências advêm deles, vaidade, o ódio, a fúria, é falta de conhecimento de si, é o que mais vai nos aproximando da animosidade, do primitivo e não somos mais Espíritos primitivos, somos Espíritos imperfeitos, não somos perfeitos. Mas essa questão da reforma e o Espiritismo vem desbravar o campo do conhecimento de si. É, conhece-te a ti mesmo, né? Veja quem é você, veja o que você tem que lapidar, o que você tem que melhorar. E o interessante que o Espiritismo nos traz é que, assim, você não precisa fazer de uma hora para a outra. é importante você se esforçar, é importante a sua vontade de caminhar, é a sua vontade de prosseguir, é a sua vontade de melhorar um dia após o outro. Melhorar um pouco agora, um pouco depois, mas que exista essa melhora, que exista essa superação. Paulatinamente, não é de repente, nada é de repente. Agora, então, vamos lá. Falar um pouquinho dele, né? Eu vou pedir para você citar alguns nomes de Espíritos evoluídos que eu considero que vieram à Terra. Eu considero. Foi o maior Espírito que veio à Terra. Mas, abaixo de Jesus, tivemos Maria, tivemos Moisés, Abraão, tivemos Apóstolo, tivemos Paulo, tivemos... Recentemente, tivemos Chico. Versos outros, tivemos Chico. Chico, encarnado que esteve perto de nós, que o nosso centro tem a honra de ter seu nome, levando seu legado aí também, né? E Chico, a gente não tem o que falar sobre a magnitude desse Espírito que vem e a sua aura era até... não tinha como medir, era muito maior que a nossa, que a minha, com certeza. Viu? Muito maior. Não é a sua energia, é tudo que ele trazia e diversos outros, né, Ibai? Ele sempre falava que ele era o Cisco, né? Ele é um Cisco, eu sou apenas um Cisco. A humildade, né? Você sabe que eu estava vendo uma coisa interessante de Chico, né? Porque as pessoas vinham achando que ele adorava, gostava muito de... que ele sabia tudo que acontecia no mundo espiritual, né? As pessoas perguntavam para ele, né? E fulano no mundo espiritual, e ciclando, e beltrano, não é? Aí um amigo chega para ele e fala assim, Chico, olha, dizem, né, que Elvis não morreu. Dizem que Elvis não morreu. E aí, como que o Elvis está na espiritualidade? Como que é lá as colônias espirituais nos Estados Unidos? Como que Elvis está na espiritualidade, de fato, né? Ele vira para o amigo e diz assim, eu não sei, mas se vocês ficarem sabendo de alguma coisa, você me conta? Olha só a sua simplicidade, né? Ele foi vir, havia alguma coisa achando que ia contar, falou que a pessoa ficou envergonhada de fazer aquela pergunta para o Chico, né? Então, com uma coisa simples, com uma fala simples, ele disse tudo, né? Uma fala... Falando, você precisa saber disso? Não precisa saber disso. Precisa de uma fofoca? Não precisa de uma fofoca. Não precisa, a gente não precisa disso, não é? As respostas dele estavam fazendo fazer uma palestra. Você sabe só das respostas, né? Não, e assim, respostas simples e profundas. Mas é urgente, né? Inteligentes. Sempre ensinando. É sempre mostrando, mais ou menos, ó, presta atenção no que eu falei, né? Tal, né? Sim, 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 sim. Presta atenção que tem fundamento aquilo que eu falei. O mesmo princípio do Cristo com as pequenas histórias, não é? Com as pequenas palavras. Palavras, né? Chico dava essas... Deixa eu perguntar aqui para a irmã, eu estava... Deixa eu perguntar para ele, né? Até que quando o avião estava quase caindo, que ele dizia que o avião estava caindo, Emmanuel fala para ele, morra com educação. Está gritando muito, não precisa gritar. Você está amedrontando as pessoas que estão ao seu lado, eles sabem que você é Chico. Você é Chico, você morra com educação. Mas não, eu estou morrendo, eu vou morrer. Eu estou morrendo, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Mas quem, você vai morrer, ninguém morre, você não sabe que ninguém morre. Emmanuel pegava pesado, que você falou que o centro foi te atraindo, mas ele atraía pessoas, não é? Ele atraía pessoas de uma forma humilde. Nas suas ações, ele não precisava de muito. Ele não precisava mostrar quem ele era. Apenas as suas ações. Sabedoria, né? O sábio é humilde. Ele foi eleito por uma rede de televisão, que é considerada uma grande rede, o maior brasileiro de todos os tempos. E foi, eu considero. Mesmo com todo o preconceito, e mesmo com todo o preconceito que dizem, né, que a religião espírita tem, que a doutrina espírita tem. Então, gente, nós estamos no caminho, né, Lívia? Estamos no caminho. Sim, sim. Graças a Deus. Estamos no caminho. Cheguei aonde eu tinha que chegar e daqui é, né? E a gente não precisa, porque, só rapidinho, só rapidinho, só para eu falar uma coisa que fica essa questão da missão dos espíritas, né? Chico foi um missionário do espiritismo. E ele pregava sem firulas, sem palavras rebuscadas, sem palavras não compreendidas. Ele pregava por ações e por simplicidade, por humildade. Um dos maiores exemplos que eu vi, assim, eu leio, eu procuro ler bastante, ver documentários, né, ler as histórias de Chico, pesquisar, porque é um exemplo para nós. É um exemplo a ser seguido que não pode ser esquecido jamais aqui, para a gente, como exemplo. Deixou um legado para o espiritismo muito grande e a gente precisa, a gente tem, tem que ter um carinho, tem que ter um amor, tem que ter um cuidado, tem que ter uma responsabilidade muito grande de estar falando de Chico. Então, eu me sinto pequeno, mais cisco que ele, bem ciquinho, 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 já vai lá para de baixo. Olivia, eu queria ler um trechinho de uma página aqui do livro do Consolador e depois eu queria que você fizesse as considerações finais, né, desse um material do tema de hoje sobre a doutrina, para a gente poder estar encerrando também, né, e aí o pessoal, e esse trecho que eu queria que vocês lê para o pessoal é o seguinte, né, perguntado, Emmanuel, as pessoas ali que estavam formulando o livro Consolador, perguntam assim para Emmanuel, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso, qual desses aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais? Aí Emmanuel responde, a ciência e a filosofia vinculam a Terra esta figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, no seu aspecto científico e filosófico. A doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Deus bravar o mundo espiritual, vamos aprender, não é? Eu acho que, eu não sei nem se eu preciso fechar, acho que Emmanuel fechou, né? Emmanuel, ele conseguiu traduzir o que a gente conversou, não é? Aí, esse caminho espiritual que a gente sabe que tende ao infinito, tende ao infinito. Eu acho que essas duas palavrinhas, elas soam tão difíceis, mas tão inevitáveis, né? É pra frente, é lá na frente. E assim, é consideração final, consideração que eu falo é aprender sempre. Eu tô aí, nós estamos numa caminhada evolutiva, caindo, tropeçando, ralando o joelho, dando topada, né? Na pedra, na porta, na quina da cama, essa é a dinâmica da vida, essa é a dinâmica que faz a gente, ó, uma vez que você bate o pé, né? O dedinho na quina da cama, você já vai andar um pouquinho pra lá depois, não é? Essa é a vida, então você não vai querer errar de novo. E se você errar, você vai olhar de uma forma diferente, né? Vai prestar mais atenção. E o que a gente precisa pra gente finalizar é tentar buscar de fato o eu e deixar de ter. Buscar a ser no mundo. Porque até falando de Emmanuel, eu posso até terminar com o caminho, verdade e vida de Emmanuel, que ele fala o seguinte, né? Que quando se sentires cansados, quando estiveres cansados, lembra-te de que Jesus muito antes, né? de você pensar que ele nos problemas, ele está trabalhando por ti. Ele continua trabalhando por ti e ele trabalhará por ti. Jesus continua trabalhando, né? Desde quando ele está trabalhando por nós? Desde sempre. Desde sempre. Então ele está aqui nos amparando, ele está nos consolando e se a gente bater o dedinho lá na quina da cama, ele vai estar lá pra ajudar a gente chorar junto. como o Chico sempre chorava com aqueles que chegavam perto dele. Ele não deixava, não minimizava o sofrimento do próximo, do outro. Olha o que é amar ao próximo. É também sofrer junto, é olhar sobre a ótica do outro. E isso é importante pra nossa caminhada evolutiva, Evaí. Lívia, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia fazer essa live com você, esse tema maravilhoso, né? E só tenho que te agradecer em nome da diretoria da casa, do nosso presidente, do senhor João, dos frequentadores, que essa live e a intenção é essa mesmo. Até a gente está divulgando a nossa rotina. E que venham mais, que venham mais, né, pessoas pra dividir com a gente essa delícia de ser espírita. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Agradeço também todo mundo aí que esteve aí com a gente. Paz no coração de todos. Beijo. Obrigada, Evaí. Um beijo na crise. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.